Eu estou aqui com o Marquinho, que ele é prefeito de São Pedro do Turvo. Por que nós estamos juntos? Nós acabamos de assinar um convênio entre a Prefeitura e o SESI de São Paulo. Nós vamos implantar a metodologia do SESI, o sistema SESI de ensino, nas escolas do município de São Pedro do Turvo. É uma cidade de 7.500 habitantes, próximo a Aurinhos, aqui no interior de São Paulo. Tem seis escolas, quase 900 alunos, que vão passar, a partir desse ano, com a metodologia, com a experiência, com o capricho, com a qualidade de ensino do SESI, com a supervisão do SESI. Vamos treinar os professores, fornecer o material didático, e tudo isso buscando a excelência na educação de São Pedro do Turvo. Parabéns, Prefeito Marquinho, muito obrigado. E é assim que se transforma. Nós temos hoje, além dos alunos que estudam nas escolas do SESI, mais de 100 mil alunos, que não são das nossas escolas, são de escolas municipais, mas com o nosso sistema de ensino, com a nossa qualidade, com a nossa atenção. Até mais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.